Foi uma prova bastante difícil para mim Era uma vitória que andava a esperar há muito tempo Este ano só fiz a Moçarria e esta Foi um final de campeonato positivo para mim Tenho estado um pouco azarado Mas foi bastante positivo e para o ano bem a mais Queria agradecer à Monfort Motos, à RR Motos Ao Pinheil, à Polisport, à Cross Pro Ao Motocube de Estremojo, à CFL E a todos os meus patrocinadores e aos meus pais